ontem uma mulher me perguntou, cadê que tanto de cachorro que você criava, toda hora você passava com um cachorro diferente, não sei o que ah, você está falando que eu tinha não sei quantos mil cachorros em casa, mas é que eu construí um canil, eu tive que tirar um pouco também agora eu só deixo no máximo um ou dois, porque, é, ó, e aí não tem mais como ter 50 cachorros em casa, só um pouquinho agora, não é, 50 cachorros agora só se for de pelúcia não, agora o cachorro é o cavalo do bebê dá uma olhadinha, ó ele está querendo entrar dentro da câmera aí, ó é